Oi gente, meu nome é Begoni e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom gente, esse é um atualizado das minhas bolsas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando do que eu carrego na minha bolsa, quais bolsas eu tenho. Só que assim, já faz quase um ano esse vídeo e agora eu tenho mais bolsas. E eu queria mostrar todas pra vocês. Vou mostrar as que eu já tinha e as que eu ganhei, como que elas estão hoje. Porque algumas que eu indiquei naquela época eu já não indico mais. Então eu vou mostrar as bolsas que eu tenho hoje, é isso aí. Já deixem um like, por favor, porque eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo, estão mostrando minhas coisinhas. Algumas coisinhas aqui são da Shein, já vou deixar aqui claro que eu tenho 15% de desconto na Shein. É só colocar meu cupom BRUNA, pode usar quando quiser, quantas vezes quiser. Esse cupom é infinito. É infinito se vocês continuarem usando, né? Então vão usando aí pra gente conseguir manter esse cupom. Me acompanha lá no Instagram, porque lá no Instagram eu posto bastante fotinha, bastante do meu dia a dia. E no TikTok também, no TikTok tem mais conteúdo assim de... do lifestyle mesmo. No Insta eu posto mais a minha vida, que no caso é o lifestyle. Só que no TikTok eu posto com um formato diferente. Enfim, sigam lá pra vocês acompanharem os dois. Vou começar mostrando de novo uma das bolsas que eu mais uso no meu dia a dia, que é essa daqui da Santa Lola. Ela tem todo esse detalhe aqui. Eu não sei modelo, não sei nada, tá bom? O que eu souber eu vou colocar na tela. Se não tiver é porque eu não sei. E também vai ter link delas na descrição. Das que eu sei, das que eu não sei, não vai ter como. Essa daqui eu ganhei de aniversário do ano passado dos meus pais. Ela é muito fofa, ela cabe bastante coisa. Ela não estragou, não descascou. Eu ando com ela pra cima e pra baixo. E ó, ela cabe com todos os looks, sabe? Tipo, muito fofinha. Eu amo. Super prática. Essa daqui eu não sei nem o valor dela pra eu ganhar de presente. Mas eu amo. As bolsas da Santa Lola. Santa Lola é uma marca que eu gosto bastante, gente. Na verdade, é a minha marca favorita de bolsa, eu acho. Juro. Santa Lola é muito boa porque os modelos dela são legais. São bonitos. Estão sempre na moda. Porque não tem como uma bolsa dessa daqui sair de moda. Ela é super simples, vai com tudo. E ela não estraga. Eu carrego bastante coisa. Tipo, bastante coisa mesmo. Eu sou uma pessoa que carrega bastante coisa pra cima e pra baixo. E não estraga. Seguindo a linha da Santa Lola. Essa aqui é a bolsa favorita da vida. Ela eu uso pra tudo. Eu ganhei de aniversário do ano passado também. Porque assim, eu tava obcecada por bolsa. Essa bolsa, gente. Eu não sei como ela tá viva ainda. Porque ela é a que eu mais uso. Porque quando eu vou pra praia ou quando eu vou pra algum lugar que eu tenho que levar mais coisas que não cabem naquela. Eu já uso essa daqui. E ela vai pro dia e pra noite. Então assim, cabe com tudo. E essa bolsa é muito enorme. Ó. Ela tem esses detalhes aqui que eu acho lindos. Esse daqui pra mim já faz toda a bolsa. A corrente dela aqui, ó. Eu tenho um tecidinho dentro também. Elas são... Não sei se é cor. Eu acho que não é cor não, né? Deve ser um tecido que imita cor. Senão ia ser mais caro. Aqui, aqui. Aqui dentro tem coisa. A minha luvinha de treinar. Enfim, ó. Ela cabe bastante coisa. Ela tem um bolsinho também. Ela é muito espaçosa. Eu também ganhei de presente essa. Então eu não vou saber nome. Na verdade, eu acho que eu vou saber o modelo. Mas eu não sei valor nem nada. Enfim, eu vou deixar aí na tela se eu descobrir. Mas esse daqui, gente, eu amo, 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 amo. Ela tem alguns amassadinhos aqui, ó. Que vocês estão vendo. Mas é por causa do tecidinho dela mesmo. Só que assim, não estragou nada. Nunca. Ela, conforme você vai mexendo, ela vai ficando com esse amassadinho. Mas, tipo, some, sai. Então assim, perfeito. As bolsas da Santa Lola, tudo pra mim. Essa daqui também eu ganhei de presente. Gente, eu ganhei muita bolsa de presente. Sério, o que eu comprei aqui tem três só. De todas as minhas bolsas. Essa minha bolsinha aqui, ela é da Arezzo. Ela é super fofinha. Ela é super simplesinha. Ó, muito legal também. Todas elas dá pra usar transversal ou de um lado só. Muito fofa. E eu acho que bolsinhas assim, coloridas, elas montam bastante o look. Por exemplo, eu tô com esse body aqui de corinho. E esse shorts. Esse body, porque quem vai perguntar, ele é da Shein. E o shorts é da Renner ou da Riachuelo. E aí, tipo, já dá um tchau no look, sabe? Eu acho muito legal. Essa daqui eu ganhei de presente também. Da Arezzo. Ela não cabe bastante coisa. Mas ela tem... Não cabe bastante coisa, assim, coisas grandes. Mas ela é... Ela cabe até. Cabe no meu celular, cabe na minha carteira, cabe na minha chave, meu óculos. E aí, deu. Não cabe tanta coisa assim, mas acabou o essencial. Agora, vou pra duas bolsas que vocês já conhecem. Essas minhas duas redondinhas da Coach. Essa daqui, gente, ela é perfeita até hoje. Eu amo essa bolsa. O cheirinho delas estão até hoje. Essa daqui já tem mais de um ano comigo também. Essa aqui eu paguei... Essas duas foram as que eu comprei. Eu paguei numa promoção da Dafit, que eram duas bolsas por R$160... R$169 ou R$160, algo assim. E aí, tem lá os modelos ainda, eu acho. Só que eu não sei se tem essa promoção ainda. Faz mais de um ano que eu comprei. Tem vídeo aqui no canal falando delas já. Mas, enfim, muito fofinhas. Eu amo. Essa daqui eu super indico. Ela tem esse tecidinho assim, todo gostosinho. Parece uma melissa, sabe? Não sei como chama. É tipo uma borrachinha. Não é vazado. É bem legal. Cabe bastante coisa aqui também. E aí, temos essa. Essa daqui, ela tem... Aqui é de tecidinho e tal. Ela é branquinha. Só que, gente, essa daqui eu não indico. É a que eu não indico mais. Porque, olha isso. Toda rabiscada de caneta. Toda suja. E não sai. Não sai. Eu não sei como que eu sujei de caneta essa daqui. Porque eu nem mexo com caneta. Só acho que não é faculdade. Mas eu não vou com ela pra faculdade. Enfim, eu não sei o que eu fiz. Só que, assim, eu meio que... Opa, não tá focando. Eu meio que perdi a bolsa, sabe? Não que eu perdi. Mas eu não consigo usar pra um lugar mais legal. Porque eu tô toda suja de caneta. Então, tipo, no máximo, eu vou pro centro da minha cidade. Ou, sei lá, no mercado com ela. Porque, enfim, não sei. Então, essa da cor aqui eu não indico. Porque você vai sujar e não vai conseguir limpar. Minha amiga tem uma preta dessa. É super fofinha. E aí, o preto vai sujar e vai ficar de boa. Só que essa cor clara, que é linda, maravilhosa, chiquetosa. Não funciona. Eu tenho mais essas duas simplesinhas aqui. Vou mostrar bem rapidinho. Então, essa daqui, gente, é guerreira. E nunca mais eu usei ela, inclusive. Eu comprei na Disney quando eu fui, em 2018. E ela é enorme. Ela tem essas correntes enormes. Ela vem, tipo, até aqui, tá vendo? Ela é muito grande mesmo. E eu usava bastante ela quando eu só tinha ela. Só que, tipo, nunca mais eu usei. Então... Mas eu ainda tenho aqui, porque vai que algum dia eu preciso, sei lá. Essa aqui a minha avó me deu. Eu acho ela muito fofinha. Eu acho ela muito fofinha. Também. Porque ela não cabe nada. Essa bolsa aqui, gente. Ela não cabe nada. Ela é desse tamanho aqui, ó. E ela só abre isso. Só cabe o meu celular e minha carteira. Só que, tipo, eu nunca ando só com o celular e minha carteira. Eu ando com muita coisa. Geralmente, o celular tá na minha mão. E, tipo, você vai ficar com a carteira aqui? Então, sei lá, sabe? Mas, enfim, eu gosto bastante dela quando eu preciso usar. Vai, vou em algum lugar rapidinho. Eu coloco ela também, porque ela vai com tudo. Não preciso ficar pensando o que eu vou usar. Por exemplo, vai, vou pra feira. Não vou levar uma bolsa da Santa Lula pra feira. Eu coloco essa daqui rapidinho e vou. Agora vamos pras bolsas novas. As bolsas que vocês não conhecem ainda. Eu acho que aquelas ali vocês não conheciam a vermelha. E as outras duas eu não lembro também. Enfim, vou mostrar aqui. Bom, vou mostrar as da Shein. Primeiro eu vou começar com essa daqui, que é o meu xodó da vida. Eu usei essa bolsa só uma vez, porque eu ainda não tive muitas oportunidades. Porque, gente, olha isso daqui. Ela é perfeita. Eu quero várias desse modelinho agora. Ela é bem quadradinha, bem durinha, sabe? Ela parece com aquela da Estilé. Acho que é assim que fala, não sei. Muito linda, muito linda. Eu amo, sério. Olha isso, ela abre aqui. Só que também tem esse problema. Não cabe nada? Não cabe nada. Cabe o seu celular, uma chave, não pode nem ter chaveiro, senão não cabe. E, assim, pouquíssimas coisas. Às vezes é bem bolsa de festa mesmo, sabe? Não é bolsa de sair pra um lugar muito cheio, não. Eu fui pra festa da minha amiga com ela. Meu amigo falou, ai, guarda meu óculos aí. Eu falei, amigão, não cabe aqui. Essa corrente aqui deixou um pouco a desejar. Por quê? Aqui, ó, onde prende, ele vem solto, né? A corrente da bolsa. Aqui, onde prende, não é tão firme. Eu tava quase entortando, quebrando. Mas minha mãe, maravilhosa, conseguiu arrumar. Mas, enfim, essa bolsa aqui é um luxo, né? Coloca ela no rolê assim e já, já tá tudo. Ela não é desse tamanho, tá? Ela vai até aqui embaixo. Eu só tô fazendo assim pra vocês conseguirem ver. Mas, muito princesa. Eu amo essa bolsa. E como eu já falei aqui no canal, eu tenho 15% de desconto com o meu cupom BRUNA lá na Shein. Então, vai lá, escolhe os modelinhos, coloca meu cupom. E se você falar, Bruna, continua caro, queria mais descontos? Tem o site Cuponomia. Quem não conhece esse site é porque não me acompanha aqui. A Cuponomia é um site de desconto. Lá tem muito cupom de desconto, muito cupom de cashback. Ele é um site com a única finalidade de fazer você pagar mais barato nas comprinhas todas. Tem mais de 2 mil lojas lá. Tem Shein, Da Fit, Amazon, várias, várias, várias. Então, se cadastra no meu link, que tá aqui na descrição da Cuponomia, vai te levar pra lá e já vai te dar R$5,00 de cashback. Quando você completar R$20,00 de cashback, você consegue sacar esse dinheiro. Cashback, pra quem não sabe, é quando você compra alguma coisa e recebe parte daquele dinheiro de volta. É muito legal. Então, você pode usar tudo junto, vai ficar bem legal. Vai te dar um desconto enorme. Se cadastra com o meu link, pega seus R$5,00 e já começa a fazer suas comprinhas. Pras meninas que acompanham bastante TikTok, sabe que essa bolsa da Zara tá super em alta, só que essa daqui não é da Zara, porque a da Zara tá tipo R$200,00. Essa daqui é da Shein, gente, que tá R$80,00. E assim, eu gosto de qualidade. Se durar, pra mim tá ótimo. Se for bolsa fuleira, eu não gosto, porque eu não gosto de ficar comprando coisa descartável. Só que também, assim, R$200,00 numa bolsa que não é nem de marca, é tipo da Zara, que é lote de departamento, não vale a pena. Essa daqui da Shein é igualzinha. Essa corrente dela é de metal, não é... Não sei se é de metal, metal, mas assim, parece ser metal, né? Não sei se é outra coisa que eles usam aí, mas não é de plástico, tá bom? Ó, barulhinho dela. Aí vem a bolsa aqui, maravilhosa. Não é tão, assim, da qualidade top, mas é bem legal. Não é igual aquela minha da Santa Lula, com certeza não. E aí, ó, ela é bem grande, bem espaçosa, cabe bastante coisa. Super fofa, gente, eu amei. Inclusive, eu quero usar ela hoje. Não sei com esse louquinho, porque eu acho que vai fazer frio hoje. Mas... E nem sei se combina também, né? Tá meio noite, meio dia, tá meio com fulão aqui. Mas muito fofa, muito linda. Essa bolsa aqui é maravilhosa. E, tipo, tá todo mundo comprando a da Zara, que é um tom mais escuro de rosa. E aí eu peguei a rosa bebê pra dar uma diferenciada, né? Mas, gente, eu amei, eu amei, eu amei. Achei muito linda. E é isso aí. Vou deixar o link dela na descrição. Se você quiser dar a Zara e tiver a da Zara, top. Mas se você quiser pagar baratinho, tem a da Shein. Ainda não acabou. Temos mais duas bolsas aqui. Vou mostrar rapidinho pro vídeo não ficar enorme. Tem essa azul aqui também, que é puro luxo. Ah, esse look aqui dá pra usar. Porque tá o azul com jeans, tá fofo, né? O que vocês acharam, gente? Comentem aí. Eu amei. Ó, a correntinha, mesma coisa. Mesmo material da bolsa também. Eu não usei ela ainda, então eu não sei se ela cabe bastante. Ai, que legal. Nossa, acho que eu não tinha nem aberto ela ainda. Chegou essa semana, eu tava meio doente, eu não consegui nem ver direito. Ó, ela é beijezinha por dentro, tem uma divisória. Bem legal. Fedida. Ai, tem cheiro de peixe. Nossa. Mas só se você cheirar dentro, senão não dá pra perceber. Mas enfim, tem essa correntezinha e esses detalhezinhos nela. Muito fofito, muito lindo. Ai, eu amei. E por último, essa bolsa aqui que eu peguei. Mas eu não sei se eu gostei muito não. Não sei. Achei ela meio brega. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Não sei. Talvez com esse lookzinho estaria legal. É porque esse look vai com tudo também. Mas eu não sei se eu gostei muito não. Vamos lá. Essa bolsa também é da Shein. A azul também era. É assim, ó. Ela imita esse Mzinho da Michael Kors. O real dela também é igual das outras. A correntinha aqui é de um plásticozinho. Não sei qual que é o nome. E aí, ela abre aqui em cima. E temos o quê? Papel. Porque eu não consegui tirar nada daqui de dentro ainda. Enfim. Não sei se eu curti muito essa. Tipo, eu achei bonita, sabe? Mas eu não sei se eu comprei. Porque na foto tava tão chique. E aí, aqui, eu achei meio... Meio bolsinha que você compra ali na barraquinha da feira. Eu não gostei, não. Não achei que ficou... Não achei que ficou muito chique. Muito legal. Mas, enfim. Vou usar, né? Pra coisas da vida que eu não for usar minhas outras bolsas bonitas. Tem que ter uma bolsinha que vai com tudo também. Enfim, gente. Acabaram as milhares de bolsas. Se gostaram, deixem like, por favor. Inscreva aqui no canal. Me acompanhem no Instagram e no TikTok. Que eu posto conteúdos diferentes, mais toda a minha vida. De roupa, de look, etc. De roupa, de look. Ah, é bastante diferente, né? De look, de moda. Ah, enfim, gente. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Me sigam lá, por favor. Deixem um like. Se inscrevam aqui pra me ajudar bastante. Usem muito o meu cupom da Shein. Bruna. Que já te dá 15%. E é isso aí. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.